Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Pluto Crazy aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo, joguinho maravilhoso, né, muito obrigado pra todo mundo que deu aquele apoio, que deu aquela fortalecida no primeiro episódio e eu vou continuar te pedindo, se você quer que essa série continue, deixa aquele like aqui, deixa nos comentários pedindo por mais episódios que isso ajuda sim a eu dar, eu entender o quanto vocês estão gostando aqui da série, tá bom galera? E lembrando, se você conhece, se tem algum amigo aí que se interessa por jogos, principalmente jogos de gerenciamento, jogos de negócios e coisas desse tipo, cara, compartilha esse vídeo aqui com ele que pode ser que ele goste do trabalho aqui e também se torne um inscrito do canal, beleza? Beleza, galera, vamos lá, vamos continuar a nossa campanha, no primeiro episódio nós iniciamos, né, toda a nossa negociata aqui, eu mostrei pra vocês algumas coisas, só que depois eu percebi que eu acabei não explicando bem o porquê que eu fiquei emprestando dinheiro, que eu fiquei cumprindo ambições ali. Pra você conseguir evoluir nesse jogo, galera, você tem que fazer certas coisas várias vezes, por exemplo, se eu negociar, se eu comprar ações de pessoas, né, várias vezes, né, ficar ali negociando e comprando ações várias vezes dessas pessoas, o que acontece é que eventualmente, galera, eu vou ganhar uma habilidade, né, eu vou evoluir, né, e quando a gente evolui, né, é quando você consegue comprar uma skill, comprar uma habilidade, e essas habilidades fazem muita diferença nesse início de jogo. Eu não acho que eu comprei a melhor habilidade possível, tá, eu depois estava dando uma olhada, eu não acho que finanças foi uma boa coisa, porque ela é muito boa de curto prazo, mas a longo prazo é horrível, né, eu deveria ter pegado psicólogy, tá, psicólogy, isso aqui iria me ajudar demais, acessar pessoas mais difíceis, com mais influência e tudo mais. Ah, salvo engano, tá, etiqueta eventualmente vai ser bom, mas não agora, cadê o negócio? Ah, número de rounds, cara, eloquência seria muito bom, tá, eu acabei explicando isso aqui diferente, tá, o que acontece é que toda vez que você vai negociar com a pessoa, você tem alguns rounds máximos que aquela pessoa aguenta negociar com você, né, e quando você tem eloquência, você vai aumentando esse número de rounds, então a pessoa vai aturando mais certas negociatas, né, então você consegue fazer negociações melhores. Trading pra gente seria muito bom, diminuir exatamente o preço, né, que a gente tá pagando, a gente acordou ali em pagar 80, né, vamos lá, 800, isso aqui vai diminuir em 8 pontos, isso aqui a longo prazo é muito bom, porque a gente vai negociar muito, vocês vão ver, tá, e planejamento também não é tão ruim, mas não é tão necessário agora, então eu diria que o eloquência, trading e psicólogy são as coisas mais importantes, sendo que psicólogy é a coisa mais importante nesse momento, na minha opinião, tá, de acordo com o que eu quero seguir aqui também, né, galera, cada pessoa tem um jeito de jogar, beleza? Beleza, então vamos lá, a primeira coisa que nós queremos fazer aqui, galera, é o seguinte, nós queremos vir aqui nas pessoas, nós queremos filtrar essas coisas, deixa eu ativar isso aqui, Estados, deixa eu desativar todos, deixa só, não, Arkansas, eu quero Alabama, thank you, ah, eu quero vir aqui não em trades, eu quero vir aqui em ambições, vamos desmarcar tudo, eu não quero nenhuma dessas ambições, a única ambição que eu quero é vender, ah, não, 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 ações, eu quero itens, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender álcool e tabaco, beleza? A gente tem 4 mil aqui só, seria bom achar alguém aqui que a gente consegue fazer isso, né, aparentemente ninguém, ops, não é vender também, né, galera, eu coloquei errado, é comprar, comprar álcool e tabaco, sempre tem alguém querendo, né? Outra coisa que eu não expliquei pra vocês, galera, que a gente sempre tem que olhar aqui, ó, existem traits, tá vendo? Holy e aggressive, esse cara aqui, por exemplo, é improvident e carismático, então, tem que ficar muito de olho nesses traits aqui, porque isso vai definir muito o que esse cara, se esse cara vai negociar bem com a gente, se não vai, né, coisas desse tipo, aparentemente aqui, galera, álcool e tabaco não tá valendo nada aqui, tá, a gente vai perder muito dinheiro de fazer essa venda por esses caras aqui, talvez, existe alguns casos, mais pra frente, principalmente, se a gente comprar um item muito caro, de luxo, né, a gente vai ter que trocar de estado, né, e tentar vender esse item em outro estado, eventualmente, uma das coisas que eu vi aqui é que dá pra contratar assistentes, eu ainda não sei exatamente como que assistente funciona, mas seria maravilhoso, galera, se os assistentes, se desse pra colocar os assistentes no mapa, olhando algum lugar, né, isso seria muito bom, esse cara aqui tá pulando de lugar pro lugar, tá vendo? Isso é bem interessante, eu consigo ver as empresas desse lugar? Eu acho que não, né? pelo menos eu não achei um jeito de se ver as empresas, eu realmente não achei, galera, aqui, ó, deveria vir companies pra ver os detalhes, eu tenho que ter assistente, beleza, então, assistente serve pra isso, né, justamente pra gente conseguir visualizar alguma coisa lá do outro lado, ou simplesmente a gente tem que mudar pra lá, né, e fazer o que tem que fazer. Ok, ah, então, neste momento, deixa eu só dar uma olhada nas minhas ações aqui, o que tá rolando, e talvez a gente compre um pouco mais da nossa própria empresa, né, da Pérez, a Pérez, ela tá sendo muito lucrativa, né, a gente conseguiria aumentar aqui em 238 ações, né, a nossa quantidade de ações, a gente tem 2.305 ações, né, o valor de 45 mil aqui, então só isso aqui já dá uma bela grana pra gente. Qual que tá o nosso valuation total, nosso wealth, gostaria de saber isso, ó, lealdade, isso aqui é a lealdade da galera, não é exatamente isso que eu gostaria, dos itens de luxo e tudo mais, ahn, é, ahn, confesso que eu não estou achando, aqui, wealth, não tem ação, ah, tá aqui embaixo, 111k, meu Deus, tô cego, né, tá aqui embaixo, galera, 111k, a nossa income é de 4.3, nosso ROI aqui tá de 3.39% em média, não é o ideal, mas tá ok, e 5.52, 22k por mês, ahn, nosso balanço total aqui, né, galera, então assim, tá, tá ok, tá ok, né, poderia ser melhor? Poderia, né, poderia, poderia ser melhor, por enquanto é o que nós temos pra hoje, então let's go. Deixa o tempo passar aqui um pouquinho, e qualquer coisa a gente vai emprestar mais restante de dinheiro, ou mesmo comprar mais ações da nossa empresa, né, cara, isso aqui é maravilhoso, ó, isso aqui é item de caça, isso aqui costuma vender muito bem, só que, assim, né, ahn, tá num patamar de preço ali que a gente não consegue brincar, né, galera, tá num patamar de preço que a gente não consegue brincar, beleza, o tempo aqui tá quase pra mais álcool, interessante, de 10.4k, adoraria participar, mas não dá, nem, nem isso dá, né, galera, nem isso dá, deixa eu ver aqui, vamos de novo, galera, vamos aqui nas ambições, ahn, deixa eu filtrar isso aqui de novo, estado, vamos marcar tudo, eu, eu acho que só muda de turno pra turno, tá, eu acho que não tem chance de mudar agora, mas, ahn, de qualquer forma eu vou tentar aqui, galera, eu quero alguém que esteja comprando álcool, pronto, ok, vamos ver isso aqui, galera, se fosse você, ahn, eu não acho que muda, eu acho que só muda de turno pra turno e esses caras aqui me odeiam, então a chance deles comprarem bem de mim, é bem pequena, beleza, vamos aqui pro, pra nossa capital, né, ahn, deixa essa grana aí, o que que você quer? Você quer comprar ações de mim por 19.4, né, 19, é isso? Não, isso aqui é 19.8, mais 2% do valor que tá atualmente, ahn, não, não quero não, sorry, eu recuso, os caras tão me odiando, né, eu tô, tô indo num nível de negociar, tá ali bem ruim, mas tudo bem, eu quero, deixa eu ver a pele de novo, eu consigo comprar ações, agora menos, né, não, ela caiu um pouquinho de preço, caiu um pouquinho de preço, vamos comprar essas ações aqui, why not, certo, ahn, é uma empresa que tá dando um belo lucro pra gente, né, então deixa isso aí por enquanto, né, deixa o tempo passar aqui, beleza, passou, tranquilo, fechou, né, fechou, não posso, quer, beleza, vamos ver aqui, galera, se a gente consegue, os itens de luxo tão dando uma travada, a gente não tem muito dinheiro, se não me engano, uns 20 mil, mais ou menos, coisas assim, né, ahn, nos itens de luxo, mas ele tá dando uma travada aqui pra gente, né, agora nesse momento a gente tem aqui 4.65k, a Pérez, ela caiu de preço, ela caiu muito de preço, bem interessante, né, nunca dá pra saber quando vai subir, quando vai descer, galera, porque é uma coisa que não dá, pelo menos eu, eu não, não consigo ver isso, não, eu não achei um racional por trás, é meio que aleatório, né, a única coisa que dá pra você ver é se ela tá, se ela tá dando grana, né, se ela tá a Profitability, o nível de Profitability dela aqui, ahn, inclusive tem algumas empresas aqui que tão com Profitability muito ruim, só que por enquanto a Pérez, ela tá subindo, tá vendo, então se ela tá subindo, né, a tendência é que o preço dela, ahn, aumente, tá, nesse turno, a tendência, né, ahn, deveria funcionar assim pelo menos, mas nem sempre é assim, de qualquer forma, vamos clicar aqui na Pérez e vamos comprar mais estoques aqui que estejam disponíveis, tem mais alguns disponíveis, vou comprar isso aqui porque realmente eu acho que vale a pena, beleza, ahn, e além disso nós vamos aqui nas pessoas agora e vamos lá de novo, galera, ahn, vamos na, eu tenho e-mail não, né, ahn, tá bom, essas aqui são as mesmas pessoas ainda, deixa eu ver se alguém quer comprar alguma coisa por um preço decente, não você, vamos ver você, não você, cara, ninguém quer comprar nada decente, né, não você, você quase paga o preço, mas meio abaixo ainda, definitivamente muito abaixo, definitivamente muito abaixo, tá bom, itens de luxo não estão valendo tanto a pena assim, né, lado bom de eu manter ele itens de luxo, tá, galera, é que itens de luxo vai me dar um pouquinho de influência, o fato dele me dar influência vai me ajudar a, por exemplo, negociar com certas pessoas, você precisa de ter influência pra conseguir negociar com certas pessoas, né, é que a gente tem muito pouca grana aqui pra conseguir negociar com qualquer um, então, por enquanto, iriz o aririz, certo? Mas, eventualmente, a gente vai ter uma grana a mais, né, a gente vai conseguir, vai precisar negociar com essas pessoas até pra comprar empresas e coisas desse tipo, a gente vai precisar de coisas desse tipo. Esse cara tá me oferecendo 20.4, eu vou ter um profit aqui de menos 6.53k e praticamente ele quer comprar todas as minhas ações, exato, ele quer comprar todas as minhas ações, ações, sorry, não vai rolar, tá, eu não pretendo vender minhas ações, sorry, 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 deixa aí, deixa aí, dando mais grana ali, que é isso, 14.4, a gente não tem essa grana, infelizmente, deixa eu até ver uma coisa, nossas ações estão valendo 52.000, isso aqui é importante, a gente tem na cabeça, tá, 52.000 nesse momento. A quantidade de empréstimo que a gente tem é de mais ou menos 30.000 e de itens de luxo que a gente tem é de mais ou menos 30.000, então, assim, ok, né, é mais ou menos o que a gente pensava mesmo. Deixa eu vir aqui, por enquanto não tem nada que eu posso fazer, deixa eu passar o tempo aí, né, talvez passar o turno, ver o que vai rolar. Por enquanto eu não consigo, deixa eu ver essa arma aqui, o que que é, cara, tem uma arma maravilhosa de se ter, mas por enquanto não rola. Beleza, então, o que é isso, a eleição? Primeiro quarto de 71, não acho que é a eleição não. Ok. Vamos lá, fiz mais uma grana aqui, ó, alguém pagou o empréstimo de volta, tá vendo? Alguém pagou o empréstimo de volta, deixa eu até ver. De fato, foi alguém que pagou o empréstimo, então, tranquilo, maravilhoso tenha pagado, então, a gente tá com 20.000 aqui agora no banco, deixa eu ver isso aqui. Retornou, esse cara recusou. Fica antigo, né? É porque eu não deletei, né? Beleza, esse cara aqui pagou, tranquilo. Deleta, deleta, deleta e deleta, beleza? Beleza, né, galera? Vamos vir aqui, deixa eu só ter certeza. É, de fato foi isso, né? O cara falou que eu ia pagar, mas acabou pagando, e foi isso. Galera, tem outro jeito da gente vender isso aqui, né? Eu posso vir aqui simplesmente em sal, tá vendo? E o preço de mercado dele vai cair pra mim, certo? Na verdade, o preço é negociado, eu acho. É como se eu mandasse aqui pra leilão, né? Então, o leilãozinho daquele item ali acontece, e eventualmente a gente pode ganhar ele ou não. Isso aqui eu não consigo participar ainda, por enquanto tá tranquilo. Vamos olhar as empresas, tá? Sempre é importante olhar as empresas. Nossa, é a Pérez, né? A Pérez agora, né? Olha que interessante. Interessante isso aqui. A Pérez, nesse momento, ela tá dando menos lucro. Ela começou o ano aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O profitability dela ainda é muito alto, né? Só que agora tá caindo, certo? E a empresa que tá dando mais lucro aqui, por exemplo, é essa Carter Brothers, né? Estou pensando seriamente arriscar uma coisa aqui pra ver se faz sentido. Nesse turno, me parece que faz sentido vender todas as minhas ações de Pérez nesse momento, né? E comprar as ações de Carter. Eu não sei exatamente se é essa a jogada aqui, mas me parece, tá? Me parece que vai ser isso. Então, deixa eu vir aqui. Eu vou vender metade das minhas ações, pelo menos. Deixa eu ver se tem alguém querendo comprar as ações. Você quer comprar da Green? Comprar da Green. Pérez é de óleo, né? Tá, Green Pérez, tá certo. Ele quer comprar essas ações. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma dessas ambições aqui. Esse cara aqui até, inclusive, gosta de mim, ó. Eu tenho um a mais de econômico que ele, mas ele tem muita diplomacia, então seria bem difícil negociar com ele. Ah, você... Cara, não tem ninguém que gosta aqui de mim? Esse cara aqui gosta de mim. Eu consigo negociar com ele. Ele gosta de mim. Interessante. Ele quer vender. Ele quer vender ações da Pérez, 1,5%. Adoraria executar isso aqui, mas 1,5%, galera, olha só. Corresponde a 450 mil, tá vendo? Então, até que a gente consiga fazer isso aqui, vai demorar um pouco, né? Não tem tanta grana, assim. Eu poderia... Eu sei o que é o que é. Que é comprar de uma metalúrgica. Tá, mas ninguém quer comprar tão pouco que eu consiga vender, né? De fato, não. Então, se eu quiser vender, você vê aqui em negociar, ele simplesmente vai querer vender as ações dele, certo? Poderia aqui pedir pra comprar o máximo, ou comprar metade, pelo menos. Dez. E o preço... Eu só consigo no preço o mais alto, né? Interessante. Deixei a mulher brava comigo, né? Por que será? Só porque eu falei que eu ia negociar com ela, e depois eu falei, ah, pensando bem, não vou não. Só por causa disso, galera. Vai estar tranquilo, né? Vamos vir aqui no Stock Change. Eu quero... Eu gostaria de vender pelo menos metade das minhas ações aqui, tá? Vou vender aqui mais ou menos 30 mil em ações de Pérez. Isso aqui vai me dar uma grana, tá? Isso aqui vai me dar uma grana. Vamos vender aqui. Eu não sei se é a melhor negociada, tá, galera? Não sei. Vamos vender aqui. Perfeito. Vendimos. Vendimos! Ações vendidas. E agora, galera, nós vamos comprar essa aqui, ó. Carter Brothers, que não paga tanto dividendo assim, mas é uma ação que parece decente, né? Esse cara aqui, ele tem um belo estoque dela, mas ela tem ações aqui no negócio, e ela tem 50 mil em ações, que é justamente o que a gente pode comprar. Ah! Medo. Medo, galera. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Pum! Compramos. Não paga tanto dividendo, mas eu acho que ela vai se valorizar bastante, tá bom? Carter Brothers, certo? Beleza. Então, deixa a Carter aí acontecendo. Vamos esperar o tempo aqui. Vamos ver se vai aumentar. O market cap dela tá caindo, que não é o ideal. O que você quer fazer? Você quer comprar a Carter Brothers. Você tá me oferecendo 13.4, eu comprei de 14.5. Sorry! Não vai rolar. Sorry, sorry, sorry. Já a gente vai ver se a gente consegue... Cara, por incrível que pareça, o preço de mercado dela não tá subindo tanto assim, a da Pérez tá subindo. 21.7. Uau! As stocks aqui, ó, em mais 3 doletas, né? 0.83 de margem desde que a gente comprou. A Carter Brothers, vamos olhar, ela desvalorizou. É! Mal negócio, galera. Mal negócio. Tá bom, da próxima vez a gente não faz isso. A lógica não é bem aquela que eu gostaria que fosse, né? Vamos ver aqui, galera, se a gente consegue vender nossos itens de luxo. Não sei... Não. O ESC deveria funcionar aqui, sinceramente falando, naquela... Nessa tela aqui. É maravilhoso que funcionasse. Aparentemente, ninguém tá pagando bem nesses itens de luxo, não, galera. Ninguém quer pagar bem em álcool. Tá que álcool tá proibido nessa época? Não é possível. Ou a gente tem que viajar pra vender esses itens aí? Tudo bem, ok? Deixa eu passar o tempo. Deixa eu passar o tempo. Vamos ver se alguém vai vir negociar com a gente. Alguma coisa assim. Tem um itenzinho de luxo aqui, uma arte. Por 10k. Uau, adoraria participar disso aqui. Deixa o turno passar e vamos ver o que dá pra fazer, galera. Ok, galera. Mais um turno se passou, tá? E eu tô dando uma olhada aqui no que a gente lucrou. Devolveram um dos empréstimos que a gente pagou ali, né? Que a gente tinha emprestado, né? Então, mais um empréstimo chegou pra gente. Então, agora a gente não tem mais empréstimos, beleza? A gente não tem mais dinheiro emprestado. O que acontece é que nesse momento aqui a gente tem uma grana ali na Carter Brothers que tá com ROE baixo e temos uma grana também na Pérez que tá com ROE de 11.3, né? ROE aqui bem decente na Pérez. O problema é o seguinte, galera. Nós vendemos, né? Parte dessas ações e eu sinceramente acho que eu paguei mais caro do que eu deveria na Carter Brothers, né? Que nesse momento é a primeira companhia aqui em questão de lucro mas o lucro dela tá caindo que não é o ideal, né? O ideal fosse que subisse esse lucro. Deixa eu vir aqui só pra eu ver que me daria 61.7k se eu vendesse essas ações da Carter nesse momento. que não é uma má ideia pra ser muito sincero, tá? Não é uma má ideia vender essas ações, não. E nós temos aqui também a Pérez que a gente poderia continuar comprando elas, tá? Eu comprei isso aqui a 18.1k e vendi a 21.4k então assim, lucramos bem, né? Isso aqui eu comprei a 14.8k Se eu vendesse a Carter agora a Carter tá valendo 18.2k então assim é um belo lucro, né? Na verdade, então valeu a pena. Valeu a pena. E se a gente olhar aqui de novo, né? Ela agora tá caindo e a Pérez tá subindo. Será que faz sentido isso, galera? Pô, no turno funcionou, hein? Talvez a gente devesse então vir aqui na na Carter e de fato desfazer dessas ações. Vamos vender isso aqui tudo? Vamos vender isso aqui, galera? Eu não quero eu não quero ser sócio exatamente da da Carter, não. Ela não paga tão bons dividendos assim deixa eu ver aqui você, você tá de 21.6k agora neste momento eu poderia tentar comprar a Pérez eu já vendi tudo, né? Aqui foi um belo lucro 11k de lucro aqui não foi tão lucro assim mas foi um belo lucro também poderia fazer mais, né? Poderia fazer mais dinheiro ainda na Pérez a gente pega mais 30 ali e ser 59 é, não ia ser tanto dinheiro assim vai ser uma bela grana eu vou comprar aqui vamos comprar aqui mais 30 mil de Pérez tá? Vou comprar aqui mais 30 mil em Pérez 22.3k bem mais caro do que a gente do que a gente pagou, né? Mas eu acho que ela vai se valorizar então eu vou comprar aqui mais 30 mil tá? Deixa aí e eu vou ficar com uma graninha aqui pra gente participar de alguns leilões esse aqui dá pra participar? Cara, dá pra participar vamos participar dele 14.5k cara, 14.5k é muito não, não, não sai pra lá pode ficar com isso aí tranquilo deixa o tempo passar aí o que você quer? você quer comprar minhas ações da Pérez você quer pagar 23.4k as ações tá em 21.5k e a gente comprou de 22k então isso aqui já seria um lucro ele quer comprar todas as minhas ações não é uma ideia a gente poderia vender isso aqui e ir pra outro estado e tentar viver lá porque eu não quero vender as ações de Pérez ela me dá um bom dividendo então por enquanto eu estou tranquilo deixa eu ver aqui tem uma galera me mandando e-mails tá bom eu já sei que você é meu inimigo aparentemente eu estou fazendo alguns inimigos aqui não é o ideal aquele cara ficou bravo comigo porque eu recusei negociar com ele o seu eu não consigo negociar é muito cara antes de terminar aqui vamos ver esse item de luxo 32 por 40 esse aqui eu quero participar vale a pena 46 42 agora não dá não sorry é seu pode levar esperar mais um pouquinho aqui o turno tranquilo antes de fechar vamos olhar quanto que está valendo Pérez nesse momento vamos olhar quanto que está valendo Pérez nesse momento qual o preço das stocks caiu uau caiu 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 para quanto para 21 21.9 a gente pagou um pouquinho mais caro vamos olhar de novo só ter certeza qual empresa que está subindo profitability a Pérez não está subindo mais o que está rolando aqui isso aqui aconteceu um acidente mesmo assim ela está subindo e a Cox & Partners está subindo violentamente só que ela não paga tanto dividendo eu vou tentar comprar essa empresa subiu 20 dólares é sério isso ela está subindo violentamente eu vou colocar 54k nessa empresa vamos ver se a gente consegue fazer uma grana com ela vamos ver se a gente consegue fazer uma grana com ela deixa eu passar o turno só para a gente não ficar sem investir nossa grana no turno eu acho que a gente estaria perdendo oportunidade se a gente fizesse de verdade vamos olhar o próximo turno aqui vamos ver o que vai dar o cara já está onde? o lugar é esse? South Carolina interessante beleza galera primeiramente vamos aqui procurar as pessoas ver se alguém quer comprar álcool não aparentemente esses caras não vão pagar mais do que eu teria que ir para outro lugar para conseguir vender esses itens para assim por um preço decente aparentemente uma vez que aconteceu o leilão eles não estão pagando isso aqui mudou um pouquinho os valores eles mudavam de turno para turno agora nem isso está acontecendo mas está tranquilo deixa eu vir aqui de novo vamos lá ações então está o retorno a Cox & Partners retornou só 4.18% não é o ideal apenas ela tem um ROI maior porque ela paga um dividendo bem maior deixa eu voltar para cá vamos aqui Carter Brothers está lá em cima a Profitability lá em cima uau Cox & Partners também está subindo só para eu ter uma ideia quanto que a gente pagou nela Cox & Partners nós pagamos 61.4% e agora se a gente quisesse vender todas essas ações aqui nós já teríamos algum lucro mais ou menos 5% decente decente não é terrível não deixa eu só olhar uma coisa a Carter Brothers agora em teoria é a que vai mais subir de preço em teoria em teoria essa aqui é a ação que mais vai subir de preço eu não tenho tanta grana para comprar dela assim poderia colocar dinheiro aqui poderia quer saber eu vou fazer o seguinte olha só o problema é que essa ação aqui também parece que está subindo bastante aqui está ruim agora é a Pérez porque a Pérez é a que paga mais dividendo eu não queria me desfazer dela galera está ruim está ruim quer saber eu vou encerrar eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio eu vou continuar com a campanha e eu vou dar uma pensada aqui o que a gente vai fazer nesse episódio o que a gente vai começar fazendo no próximo episódio se a gente vai vender ações se não vai se vai ficar com a grana se vai tentar mudar de lugar enfim para vender esses itens de luxo talvez investir mais grana em itens de luxo I don't know mais por vocês comigo aquele abraço do ar que até mais tchau tchau